Olha aqui gente, dois homens que andavam armados em cima de uma moto ali pelas ruas do bairro Cícero Ferraz foram presos na cidade de Timon, no Maranhão. Quando eles viram a viatura da polícia, eles tentaram aberar, capar o gato, mas acabaram caindo nas garras da polícia maranhense. Pegaram ou não pegaram, Sérgio Olom? A polícia militar do 11º Batalhão, através do Esquadrão Águia, estava em rondas no bairro Cícero Ferraz, aqui na cidade de Timon. Eles terminaram avistando dois elementos em uma moto e estavam em atitude suspeita. Logo que receberam a polícia, eles empreenderam fuga, mas o Esquadrão Águia foi muito mais rápido e conseguiram enquadrá-los. Eles estavam com um objeto, que teriam jogado em outro ponto, se tratava de uma arma, calibre .38. Francisco Henrique, de 21 anos, e Felipe da Silva, também, de 21 anos. Felipe já tem passagem pela polícia, e agora os dois foram levados à central de flagrantes de Timon. Na Avenida Parnarama, nas mediações do bairro Cícero Ferraz, foram avistados dois indivíduos em uma moto, um deles já conhecido do nosso, e, ao momento que eles avistaram a guarnição, eles tentaram se desfazer de um objeto. E a guarnição, com muita velocidade, conseguiu interceptá-los, e na abordagem foi constatado que se tratava de uma arma de fogo, calibre .38. O garupa estava sem capacete, e justamente era ele que estava com a arma, e, inclusive, ele já tinha sido preso pelo Esquadrão Águia no ano passado por receptação. Ele foi pego com uma moto roubada. Nas mediações onde ele mora, ele é conhecido como um dos maiores ladrões de moto daquela região. Júlio Almeida, Cícero Ferraz, toda aquela região ali, ele já é conhecido como o maior ladrão de moto que tem naquela região ali. Ele disse que a arma não era dele, que era de outra pessoa, mas a arma não estava em posse dele, foi encontrada em posse dele. Provavelmente pela experiência da polícia, para assaltar? Sem sombra de dúvidas.